O Brasil, por exemplo, cada uma, estamos usando um pouquinho mais do que o território brasileiro, mas ainda tudo bem, enquanto os países da Europa estão usando, além de todo o seu território, sete vezes mais do que seu território. Bom, eles pensam em fluxo de material e aí os limites aparentes também, claramente. E, a partir disso, eles colocaram que tem que ter um piso de consumo e um teto. E o teto, então, se aproximou e, de um certo modo, se ultrapassou. Bom, nós dizíamos frente a isso, bem, mas, no fundo, vocês lá da Alemanha estão dizendo, então, olha, vocês, tudo bem, países do terceiro mundo, os pobres, os miseráveis, tem que crescer até esse piso. E nós vamos tentar segurar o teto. Então, vamos manter essa forma de pensar o desenvolvimento e a igualdade. Quer dizer, uns, então, vão ficar lá embaixo, porque não dá mais para subir no mesmo padrão, e outros, então, tudo bem, vão se segurar lá em cima. E nós, aqui, vamos reproduzir isso com uma classe média e classe rica que vai sustentar o teto, que, aliás, não sustenta, estão muito além, os edifícios estão muito além no Brasil. E, embaixo, então, estão devagar, os miseráveis, consumir um pouquinho, etc. Então, isso não é uma oicônia. Isso não é pensar o futuro de uma família, de uma casa. Então, é por isso que eu digo, as duas coisas vão juntas. Ou, todo mundo chega a uma qualidade de vida que se aproxima, ou, então, não resolveremos a questão da igualdade. E deveremos sempre uma tensão, conflitos permanentes, tudo bem, são a essência da democracia, da política, mas numa desigualdade inaceitável. E, também, esse padrão de desigualdade, manteremos um sobreconsumo, de um lado, e do outro lado, um subconsumo. É interessante que muitos lentes venham, e o Brasil, sim, queremos nos desenvolver, mas, olha aí, nós vamos substituir o petróleo, efetivamente, grandes contribuintes para o efeito estufa, com a emissão de CO2, por etanol. E, aí, assim, fazemos nossa parte. Vamos substituir termoeléctrica, carvão, por hidroeléctrica. Fazemos nossa parte. Bem, mas, estamos questionando os fundos. Precisamos de toda essa energia? Sim ou não? Precisamos de renovar em permanência nossos equipamentos, porque, aí, sempre mais ferro, sempre mais alumínio, sempre mais minério, sempre mais consumo de energia. Então, a questão não está sendo abordada na sua complexidade e na sua totalidade. E, aí, estamos questionando os fundamentos da economia capitalista, hoje. Porque ela é baseada, entre outras coisas, tecnicamente, sobre a rotatividade, a obsolescência acelerada de material. E, aí, o nosso desejo, aí, ter o último celular, último computador, última geladeira, aí, e uma rotatividade sempre mais acelerada. Enquanto falamos de imaterialidade, do produto, na realidade, é baseada sobre um consumo sempre crescente de material. Então, é esse ciclo vicioso que se trataria de bloquear. Eu estou incomodado, hoje, quando eu vejo o mundo empresarial se arvorar como a solução. Por quê? A solução, então, estaria baseada sobre novas tecnologias, sobre o fato de eles comandarem o processo. Quem deveria comandar uma transição para uma economia verde? O que seria essa economia verde? Nós estamos vendo, o governo tentou descentralizar a produção de óleo vegetal, entregar na mão do pequeno produtor. O que estamos vendo, na realidade, é, mais uma vez, manter essa concentração. O capital poderia ser um capital descentralizado, democratizado, mas a tradição no Brasil parece que não vai nada nesse sentido. Vai ao contrário do lado da concentração. Então, de um lado, e eu acho que é porque a tendência do capital, hoje, e quando entra o capital financeiro se associando ao ponto produtivo, então, lá, sai totalmente fora do controle de qualquer ideia de democratização. Então, o que poderia ser, entregar na mão de comunidade, de pequenos municípios, outras formas de produzir, baseadas sobre produtos mais duráveis, que poderiam, aí a gente substitui a rotatividade dos produtos por empregos de manutenção, né, de... Bom, mas não é o caminho. Faz muitos anos já que iniciamos, já no começo dos anos 80, falávamos de agricultura alternativa, para pequenos produtores. Hoje, falamos de agroecologia, de agricultura ecológica. Aliás, mais do que de agricultura orgânica, porque o sentido que temos à agroecologia não é só técnico. É outra forma de produzir, mas uma visão sobre o campo, uma visão sobre o consumo, a relação entre a produção e o consumo. Então, uma visão mais complexa, é uma visão mais articulada com o ecossistema, etc. Não é só o alimento em si orgânico. Bem, isso é viável. Já foi mostrado que seria perfeitamente possível de expandir isso, é claro, como uma transição, e de abastecer, a partir de uma grande ecologia rural, de pequeno e meio produtora, de abastecer tranquilamente o mercado, local, regional e mesmo mundial. É claro que não é tão simples, e falta é que não houve investimento, não houve política nesse sentido. Então, aí, você se confronta diretamente também aqui com o capital. Porque aqui você coloca em questão as grandes cimenteras, as empresas de agrotóxicos, você se confronta com o modelo completo, e na sua parte técnica, na sua parte de poder econômico financeiro, e na sua parte política. Porque no Brasil, estamos vendo atualmente, com a discussão do Código Florestal, que a banca da Ruralista domina realmente o pedaço. E sua visão de desenvolvimento, a gente poderia dizer que ela é muito atrasada. Se não fosse, ao mesmo tempo, o extremamente moderno, se coloca como o que tem de mais eficiência, de mais moderno, em termos de produção, de tecnicidade, e de capacidade de se colocar no mercado mundial. Então, você vê, temos lá um dilema, eu diria, que é um dilema de sociedade, porque é o futuro, justamente. Um, querendo construir uma economia, o que será o nosso território no futuro, permitiria a convivência dos brasileiros com mais igualdade, com acesso à alimentação de qualidade. Ou, então, vamos continuar nessa fuita em avant, nessa fuga aí, para frente, num modelo que aprofunde a desigualdade, aprofunde os impasses do nosso território. Água, solos, floresta, energia, etc. Música 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 Legenda Adriana Zanotto